Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo e hoje nós veremos um pouquinho mais sobre sistema de numeração decimal, a classe dos milhões e dos bilhões. Lembrando que esse conteúdo está na apostila 2 do material ângulo. Então, olha só, esse é o quadrinho que nos ajudou muito em várias atividades e que você pode usar sempre que for necessário. Lembre-se, uma classe é formada pelo conjunto de três ordens, tá? Então isso é muito importante. Se eu coloco um valor dentro desse quadrinho, por exemplo, este número, eu vou fazer a leitura dele. Então, olha, eu acompanho a classe que ele está para fazer a leitura. Então, aqui no caso, o 7 está na classe dos milhões. Então, esse número eu leio como 7.200.000. Só isso, tá? Então, 7.200.000. O 200 está na classe dos milhares, 200.000. Então, 7.200.000. Vou colocar mais um número aqui para vocês. Olha só, então. Aqui eu tenho o número. 145.080.123. A classe das unidades simples não recebe nenhuma denominação diferente. Dando sequência a tudo que a gente viu nesse bloco, eu fiz um resumo bem fácil que vai aparecer aqui na tela de tudo que a gente viu. O primeiro faz relação às classes e ordens. Então, percebam o seguinte. Coloquei esse número aqui. 2.324.415. Quantas classes ele tem? 1, 2, 3 classes. Mesmo sendo incompleta. E quantas ordens? Ordens cada casinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que fácil. Olha o próximo número. 1, 2, 3 classes também. Então, percebam. Olha, essa classe está incompleta, essa está completa, mas eu falo 3 classes do mesmo jeito. E quantas ordens? 9 ordens. Olha, cada casinha dele conta. Legal, né? Então, classes e ordens é bem facinho. Nosso próximo tema, que nós vimos também em aula, valor relativo e valor absoluto. Por exemplo, esse número. 2.324.415. Eu quero saber o valor relativo desse algarismo em destaque. Então, o 4 nesse número, ele vale 4.000. Porém, o valor absoluto dele é 4. Então, o valor relativo é 4.000 e o valor absoluto 4. Tem vários outros exercícios na apostila em relação a esse tema. Depois, nós vamos falar sobre a composição de números. Composição. Eu vou compor, eu vou somar para ver qual número eu tenho. Então, olha lá. 5 unidades de milhão mais 4 unidades de milhar. Lembrando que essa etapa é opcional. Olha lá. 5 milhões mais 4 mil. E aí, eu tenho 5 milhões e 4 mil. Então, eu posso sair dessa primeira etapa direto para essa. Sem problema algum. Só tem que tomar muito cuidado com a quantidade de zeros. Nosso próximo tema, decomposição. Se na composição eu junto, na decomposição eu separo. Então, eu coloquei aqui esse valor. 14.578. Então, esse eu vou fazer com vocês. Então, olha lá. O 1, ele está na dezena de milhar. Então, ele vale 10.000. Mais o 4, que vale 4.000. Mais o 5, que vale 500. Mais o 7, que vale 70. Mais o 8, que vale 8. Essa daqui, olha, nós chamamos de decomposição aditiva. E aí, eu posso também mostrar na decomposição multiplicativa e aditiva. Por exemplo, 10.000, 1 vezes 10.000. 4.000, 4 vezes 1.000. 5.500, 5 vezes o 100. 70, 7 vezes 10. Mais 8, vezes 1. Tá bom? Então, essa daqui é a multiplicativa e a aditiva. Dando sequência, nós temos, então, a escrita mista. O que fala na escrita mista? Eu misturo o número com uma palavra. Então, misturo números e palavras. Então, esse número eu leio como 5 milhões e 4 mil. Então, sua escrita mista, 5 milhões e 4 mil. Certo? Ao contrário da escrita por extenso. Na escrita por extenso, mesmo valor, 5 milhões e 4 mil, eu vou escrever todas as palavras, inclusive os números. 5 milhões e 4 mil. Nós também vimos antecessor e sucessor. Outro tema muito importante e bem interessante. Coloquei lá o mesmo valor, 5 milhões e 4 mil. Antecessor, o que vem? Antes. Sucessor, o que vem? Depois. Então, no antecessor, eu tiro uma unidade. Então, olha lá. 4 mil. 1 antes do 4 mil é o 3 mil e 999. Sucessor, 1 a mais. Então, 5 milhões. 4 mil e 1. Então, antecessor, sucessor. Aqui, eu vou subtrair 1 e aqui eu vou adicionar 1. Facinho, né? E aí, o último tema que nós estudamos, arredondamento. Aqui, no caso, eu coloquei para a dezena de milhar. Então, eu peguei esse número e vou, primeiro, circular a dezena de milhar. Vou circular o 2. Depois que eu circulo o 2, o que eu tenho que fazer? Olhar a próxima ordem. A próxima ordem é 4. 1, 4, 0, 1, 2, 3 e 4 permanece o número que eu circulei aqui. Então, vai permanecer o 2. Vou copiar tudo que está aqui, o 3 e o 2. E tudo que está para cá, olha, essas quatro ordens eu colocarei zeros. Legal, né? E, por último, eu coloquei o arredondamento para a unidade de milhão. Então, eu peguei aqui um valor, troquei uma ordem aqui para ficar legal. Unidade de milhão. Então, eu venho aqui, circulo a minha unidade de milhão e olho o meu próximo valor. Olha o que acontece agora. Quando eu tenho 5, 6, 7, 8 e 9, eu aumento. Então, era 2, vou aumentar 1, vai ficar 3. Não tenho nada para a esquerda, então não coloco. E depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. Então, aumento aqui. Colocando zeros. Legal, galera! Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre o sistema de numeração decimal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E a gente vai ficar muito feliz se você curtir e seguir a nossa página. Até mais. Grande abraço! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.